Olá! A dica de hoje é como reaproveitar um material que seria descartado, transformando-o em um item funcional, decorativo e sustentável, pensando no bem do nosso meio ambiente. Você vai precisar de um vidro de conserva, esses que vêm azeitona, palmito, uma tinta spray, a cor da sua preferência, eu, no caso, utilizei a tinta spray preta, fita crepe larga, para facilitar, uma colinha instantânea e um pedacinho de couro, para a gente fazer uma decoração. Esse pedaço de couro você pode comprar, assim, nessa tirinha, ou então reaproveitar aquele pedacinho da alça da bolsa, que não serve mais, um cinto. Então, você também pode reaproveitar o couro para fazer essa peça, tá bom? Bem, para começar, eu vou pegar o vidro, o meu vidro, a fita crepe, e vou colocar o meio do vidro. Depois do vidro preparado com a fita crepe, eu vou dar duas de mãos com a tinta spray. Bem, eu já esperei secar por duas horas, e de acordo com as especificações do fabricante, eu já posso tocar as mãos, mas a secagem total será só após 72 horas. Então, é bom vocês lerem as especificações da tinta spray, que vocês escolherem, tá bom? E depois que eu fiquei duas horas, é só tirar a tinta, a fita crepe. Tá prontinho essa parte. Agora eu vou fazer a decoração da tampinha. Então, aquele pedaço de couro, né? Com a cola instantânea. Um pedacinho aqui. Já grudando numa lateral. Um pedacinho do outro lado. Segura um pouco pra colar. Não é instantânea, mas não é tão rápido. E prontinho. O nosso pote está pronto. Um pedacinho do outro lado. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho